Se você não abrir, eu me atiro na cacimba. E eu tenho essa sorte? Você vai morrer de remorso de suas acusações falsas. Eu vou mais é soltar foguete. E vai todo mundo pensar que você me matou por ciúme. E tu lá é besta de morrer só por isso? Adeus, Eurico! Meu único amor! Dorinha, minha filha! Não faça uma coisa dela, que eu sou doido por ti. Abre essa porta agora. Que céu! De chegar numa casa de respeito. Aqui você não entra mais nem com a muleta dos cachorros doidos. Vai dormir na rua, que é pra todo mundo conhecer a qualidade de homem, que é chateiro que você é.